Melhor eu ir tchau, melhor no final, melhor é assim Melhor eu ir tchau, melhor no final, melhor é assim Na madrugada, abandonada, e não atende o celular Tirando onda, cheio de marra, achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Ei, tu tá na gaiola, senta, sentando e rebota Ei, tu tá na gaiola, ei, tu tá na gaiola, senta, sentando e...